Olá, agora você está assistindo Palavra do Dia, uma série de vídeos onde nós ensinamos você a pronunciar determinadas palavras em Quechua. Portanto, a nossa Palavra do Dia para hoje é... Chinanting, Chinanting, Chinanting. Tente e baixe nossos programas de verificação ortográfica em Quechua, usando nossas aplicações web ou desktop. Vá ao nosso site sc.inanting.com. Tente e baixe na hora de gesamhar abaixo de grandes planos, quevém nos divide com as portas de fareю.